Fantástico! Vai sair em breve aí Essa é a primeira snapshot do Minecraft 1.6 Eu vi que saiu a snapshot Uma galera me mandou mensagens falando Fênix, saiu uma nova snapshot e tal Falei, ó, vamos ver essa snapshot aí E eu vi que tem muita coisa épica nessa snapshot, galera É uma snapshot que tem uma adição muito, muito épica pro Minecraft Que vai mudar muita coisa no Minecraft E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo o que que é Então, vamos aí 13W16A A snapshot do Minecraft 1.6 Que o Jeb e o Dinnerbone estão trabalhando pelo visto E eles estão adicionando coisas muito épicas Eu quero mostrar pra vocês aqui Primeiro, o local que eu fiz, né Primeiro que eu fiz um altar lindo aqui Pra mostrar o melhor dos updates que teve Aqui tem uma piscininha, né, pra mostrar um negócio Ali tem os cachorros e os gatos Que tem uma casa bonita, o bloco do carpete E esse daqui é um dos motivos porque esse mod é épico Esse mod não, eu já tô até achando que é um mod Esse update é épico Olha só isso, cara Esse é um burro, cara, um burro E eu já explico sobre esse burro aqui Primeiro, vamos aqui ao feno É um novo bloco adicionado no Minecraft O feno, né Eu não sei se feno é a melhor tradução pra ele Mas feno foi a melhor tradução que eu achei Então é feno de agora em diante, tá bom? O feno é um bloco que não se sabe ainda como fazer Só se sabe que o único Única coisa pra que ele serve É que... pra dar comida pros cavalos Ele é um bloco sólido, né, não dá pra ver através dele E não sabe muito sobre ele ainda Então o feno, um novo bloco adicionado no Minecraft É comida pra esses... Esse novo mob aqui que eu já falo um pouco mais sobre ele Bom, aqui temos um novo bloco também O carpete, um bloco decorativo Que é o carpete, olha aqui quantos tipos de carpete dá pra você fazer Dá pra você fazer de várias e várias cores, né? Todas as cores de wool que tem no jogo, né? De lã Então é muito épico, vários carpetes de cores E eu fiz uma casinha aqui pra demonstrar os carpetes Veja só Casinha implantada aqui no negócio, né? E olha só, você entra na casa e olha só Que beleza A casa é de madeira, mas tem um carpete bonito aqui, né? Aqui tem um cantinho da casa, né? Que até fala como você faz o carpete Então, por exemplo, fazer o vermelho O vermelho você pega aqui lã E bota assim, uma do lado da outra E você faz o carpete, né? É bem legal fazer carpete Eu faço carpete todo dia E daí você faz o carpete, né? Dependendo da cor da lã Pra fazer um carpete bonitinho, né? Então aqui, ó A gente segue o carpete verde Vai indo Aí cai no vermelhinho aqui Pra gente dar uma leída Nas nossas coisas E a gente quer ver um filme Vamos aqui na sala de estar com o carpete cinza Eu achei muito épico Isso aqui vai deixar as casas mais bonitas Bem mais bonitas Você vê que aqui É uma elevaçãozinha, né? Pequenininha Mas é bonita É bonita Eu gostei dessa adição Vamos dar licença aqui Com licença Josney Vamos ver aqui, ó Olha só Esse daqui Corda O novo item adicionado agora É tipo uma corda, né? Eu não sei também A melhor tradução pra esse daqui Mas é uma corda que prende os animais no poste Você usa ela pra prender os animais no poste Então, por exemplo Foi muito difícil prender esse gato aqui, viu? Foi muito difícil prender esse gato aqui Eu botei ele no cercadinho Pra ele não fugir Aí eu domei ele Prendi ele no poste E cortei o cercadinho Pra ele ficar bonitinho aqui Então você vê que ele tenta fugir Mas ele não consegue Porque ele tá preso nesse poste Pela corda Que eu coloquei nele A mesma coisa Olha aí, ó Ele tenta fugir Desgraçado A mesma coisa pro nosso grande amigo aqui O Pitoco Que agora tem um cachorro chamado Pitoco Esse daqui é o Pitoco Apresento pra vocês o Pitoco O Pitoco Ele tá preso ali também Ele não pode se mexer Ele não vai conseguir sair dali Porque ele tá assim Ó Ele pode tentar vir Mas ele volta por causa dessa corda O que é muito legal essa corda Então A corda também não sabe como faz Não sabe como pega ainda Só sabe que vai ter ela no Minecraft E ainda vão ter mais Novidades contadas sobre a corda Daqui pra frente, né? A corda parece ser muito legal, cara Muito legal Agora você senta aí, Pitoco Porque você tá fazendo muita bagunça E... Bom Ah, aqui É o seguinte, né? Eu spawnei aqui No mundo Flatland Eu falei Vou fazer um mundo flat Né? Só de grama Pra poder fazer bonitinho A apresentação das novidades Só que aí Eu nasci do lado De uma vila Só que a vila tá muito longe Eu falei Ah, não vou até lá Vou fazer aqui Aí eu escrevi Vila dos gays Ali em cima Então ali é a vila dos gays Os desgraçados Que não spawnaram aqui Então eu odeio eles Bom Só pra deixar claro isso, né? Respiration enchantment Agora o respiration enchantment Que é um encantamento, né? Que é de livro, ó Ele ajuda você A ver debaixo d'água Você vê melhor debaixo d'água Então aqui, ó No caso tem o respiration 1 Respiration 2 Respiration 3 Eu vou pegar aqui Essas armaduras E pegar o respiration aqui 3 Só vou pegar o 3 Porque o 1 e o 2 não são tão bons E botar aqui, ó Fazer o meu respiration Bonitão, ó Minha armadura de respiration Vai ficar linda E eu vou ver tudo debaixo d'água Eu vou ser tipo Netuno Netuno Isso mesmo Netuno Feito tudo debaixo d'água Vou ser o rei Netuno Botar aqui a nossa armadura, né? Olha que bonito Olha só que beleza Com licença E pronto Olha só que beleza Agora eu posso pular aqui dentro E pelo visto dá pra você Caraca Caraca Dá pra ver como se fosse dia, né? E eu queria fazer uma piscina mais funda Mas tem essa porcaria de bedrock aqui Então não dá pra gente passar, né? Eu não tinha pensado nisso Quando eu fiz o mundo flat Mas aí eu falei Ah, Dani Você pode fazer assim mesmo Mas provavelmente numa água Bem mais funda É onde é mais escuro, né? Ele Ele Deixa bem mais claro Que é muito útil isso daqui Só vou deixar Time set zero aqui Olha só Bonitinho A minha cachorra acabou de subir na minha cama Você pode sair da cama Ela olhou pra mim Como se não estivesse fazendo nada É uma Desgraçadenta Desgraçadenta é um bom nome, né? Agora vamos ao melhor update Dessa atualização O update dos cavalos Um novo mob O cavalo Olha só que épico Isso daqui É um burro, né? Porque o cavalo Que é o novo mob Que vai ser adicionado no Minecraft Você spawna ele Ele tem várias chances De spawnar vários tipos Tem o burro Tem o pequenininho Tem vários Vários tipos de cavalo, né? E o que é bem legal Torna Mais divertido O mod Mas eu vou falar sobre o cavalo O cavalo aqui, ó Você tem O ovo dele Enquanto eu spawno ele Eu vou falar sobre ele Olha aqui, ó Spawno esse Agora spawno esse gigante aqui Meu Deus do céu Spawno esse daqui Olha que bonito O cavalo É... Quando o Minecraft atingiu 10 milhões de vendas Que foi agora há pouco, né? O Jeb anunciou no Twitter dele Sobre o novo mob Que seria o cavalo Que ele está fazendo Para o Minecraft 1.6 Ele está fazendo esse cavalo aqui Com o Dr. Zark Dr. Zark Que foi o cara que criou Aquele mod Super famoso Que é o Mock Creators Que tem cavalo Aí ele chamou esse cara Ó, vamos fazer uma parceria aí Resolveu fazer com o cara Os cavalos Para o jogo do Minecraft Então ele junto com o cara Está fazendo Esses cavalos aqui Para o Minecraft Tentando fazer O melhor possível do cavalo E isso eu achei Muito, muito épico Você pode fazer várias coisas Com o seu cavalo, né? Vou pegar aqui bem rápido A fence E vou pegar as cordas ali Você pode prender o seu cavalo Na... Na... No poste também, né? Eu vou prender esse branco aqui Porque eu achei ele muito lindo Você prende no poste Vou fazer um poste aqui O cavalo está olhando para o poste Eu venho aqui Eu preciso domar ele antes, né? Eu preciso domar ele Ele está bravo Está bravo É, ele está bravo Não dá para eu botar ele ainda Mas dá para a gente prender ele aqui Igual a gente fez o cavalo E com o gato Tem que domar ele Antes de prender ele Senão ele vai ficar bravo Porque a gente vai bater na gente, né? Mas você pode também Às vezes vai nascer um bebê cavalo Cadê o bebê cavalo? Como é que eu faço para fazer o bebê cavalo? Esse daqui é o bebê cavalo? Eu não sei se é Mas dizem que se você pegar cenouras, maçãs ou trigo Deixa eu pegar aqui uma apple, por exemplo Ele cresce mais rápido Mas eu não sei se esse daqui é um Ele está Ele está Meu Deus Meu Deus, mutação Cresceu Cresceu Virou um cavalão agora Agora já é um cavalão bonitão Olha só que legal Se você usar maçã, trigo, açúcar Ou aquele Esse novo bloco aqui O feno Para nele Ele talvez cresça Quer dizer, ele vai crescer, né? O bebezinho Ele vai crescer mais rápido E também serve como comida Para o seu domado Esses itens são a comida Eles estão gostando do chão, né? Eles estão cheirando ali O chão está delicioso, né? Ele é um mob totalmente passivo, né? Se você bate nele Ele não vai tentar bater em você Ele é totalmente bonzinho Coitadinho do cavalinho E... Mas agora vamos lá Para o que interessa, né? A gente vai vir para cá, ó Queria mostrar a cela do cavalo O cavalo você vai precisar domar ele, né? Então para domar o cavalo Você tem que chegar assim, ó Sem nada na mão Apertar o botão direito Ele só vai subir nele Aí você vai Você vai começar a andar nele Olha que bonito A gente está andando aqui no cavalo Filha da mãe Dropou de mim Mas é isso que acontece Você vai ter que tentar Até o cavalo te aceitar Uma hora ele vai ter que aceitar E você fica bonito E para você facilitar isso Você pode ficar dando maçã para ele É isso, né? Você pode facilitar dando maçã Cenoura Está aqui as comidas dele Só deixa eu pegar aqui, ó Ó Não, isso daqui é armadura Isso daqui é para prender o cavalo Aqui, ó Maçã O feno Isso daqui Ou isso daqui E a cenoura, ela cura a vida do cavalo, né? Então cadê? Cadê o cavalo branco? Aqui, você Eu tenho que vir sem nada na mão Subo nele Aí, filha da mãe Deixa eu subir você Aí, aí a gente fica assim, ó Pronto Pronto Domamos 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 Vai cavalo Cavalinho Cavalinho Domamos o cavalo Eu acho que a gente domou Filha da mãe Eu acho que agora A gente tem que botar Eu estou vendo isso daqui de primeira mão, hein? Eu queria ver de primeira mão Não mexer nele Antes de mostrar para vocês Porque é super legal, né? A cela do cavalo eu peguei aqui, né? Assim que se constrói a cela do cavalo, ó Você bota cinco desses couros aqui e o ferrinho bonitinho Cadê o cavalo branco? Meu lindo cavalo branco, vem cá Botar a cela no meu lindo cavalo branco, não dá ainda? Uma hora ele vai ter que me aceitar E vai ser agora ou nunca, cavalo Olha a cara dele Vamos lá, vamos tentar fazer que ele me aceite Vamos lá, cavalo desgraçado Filha da mãe Vem cá Você vai aceitar Você vai me aceitar, seu dono Porque o seu dono é bonzinho O seu dono gosta de você O seu dono quer te ajudar O seu dono é bonzinho E você está sendo muito mal com o seu dono Então, deixa o seu dono ser seu amigo Entendeu? Será que ele deixou? Vamos, cavalo Anda para frente Filha Eu não estou entendendo Eu tomei ele Olha O que está acontecendo? Que bugado Eu quero sair dele Você sai com o shift Com o shift Botão direito Olha Botei Botei a cela nele Agora estamos com o cavalo lindo E domado Você monta nele aqui O shift você sai E agora olha como ele corre galera Ele é muito rápido Ele começa um pouco devagar Mas ele vai sendo mais rápido Para onde você mira É para onde ele anda Da esquerda ou na direita Para cima e para baixo Você pode olhar com a cabeça Não vai mudar nada Ele também é lindo Porque ele pula Olha só Ali embaixo Vocês viram que a barra de estamina Mudou para uma barra azul A barra de estamina não A barra de experiência Mudou para uma barra azul É a barra de pulo dele A gente carrega o pulo E tenta dar o pulo O mais alto possível Então se a gente conseguir Dar naquele amarelo A gente dá tipo Um baita pulo A gente consegue pular Tranquilamente esse feno aqui Eu acho que ele até Pula automaticamente O feno É o fenozinho Ele pula automaticamente Será que a gente vai pular Isso aqui Ai meu Deus cavalo Não cavalo Não cavalo Sobe lá cavalo Sobe Não Eu não acredito que eu perdi Meu cavalo branco Não Não cavalo Sobe lá cavalo Sobe Isso cavalo Não Imbecil Sobe Sobe de novo Vai embora Vai embora Isso Isso Lindo cavalo A gente pode também pegar E andar com o cavalo E atacar os caras Assim ó Seu desgraçado Te odeio Eu não gosto de você Seu porco feio Carneiro feio Também não gosto de você Só ovelha ridícula Ovelha branca também É muito feia Morreu Viu só É muito épico isso aqui Cara imagina Uma guerra de cavalos Os caras vão com o cavalo Montado no cavalo né E vai com a espada Assim pra bater nos caras Quem existe mais né E tem que ficar curando O seu cavalo Pra com cenoura Pra a vida dele aumentar Por enquanto eles não fizeram Esse update Que eles vão adicionar ali Onde fica a sua vida E sua fome né Que fica em cima Da barra de experiência Vai ter a vida do cavalo E aí vai facilitar bastante A nossa vida né E que vai ser muito épico A vida do cavalo lá E você vai fazer batalhas Imagina Um monte de coisa Que dá pra fazer no Minecraft Com esse cavalo épico Que nós temos aqui Bom agora eu vou prender Meu cavalito aqui Com licença cavalito Deixa eu prender você Aqui ó Eu dropei o negócio Isso Agora a gente vem pra cá E prendeu ele aqui Beleza Agora a gente desmonta dele E pronto Olha lá Tá preso aqui Meu lindo cavalo Beleza É Deixa eu ver o que que dá A gente prendeu o cavalo aqui né Mostrei pra vocês Você bota a fence E aquela corda Dá pra você fazer Armaduras Pro cavalo Isso é a coisa mais épica né A coisa mais épica De todas É você fazer armadura Então você pode fazer armadura Colocando em qualquer bloco Que seja ouro Ou ferro Ou diamante Assim Nessa posição assim E no meio você bota um bloco de wool O que você quiser Pode ser preto Pode ser branco Que vai definir a cor Né Do seu Da sua armadura Mas eu vou pegar aqui Essa de diamante Que é muito linda E eu vou botar no meu cavalo Vamos ver como ele vai ficar Nossa Deslumbrante meu cavalo Deslumbrante Muito lindo Agora eu posso Desprender ele aqui Com o botão direito né Simplesmente ele dropa a corda E eu venho aqui de volta No meu cavalo Deslumbrante Super poderoso De diamante Pra matar os outros cavalos Desgraçado Morre cavalo Morre Meu Deus Muito bom Cara Essa adição Tá de parabéns Minecraft Tava na hora de adicionar Um novo mob Um Ainda mais um mob Tão legal como esse Eu achei muito épica Essa adição E eu acho Que vocês também Devem ter gostado né Vocês aí que jogam Minecraft direto E acompanham os vídeos Do Fênix De atualizações Vocês gostaram Desse update Escrevam aí nos comentários O que vocês acharam Desse update Vocês acharam legal A adição desse Olha que épico A adição desse novo mob Que é o cavalo Agora nós vamos atacar A vila dos gays ali Com o nosso lindo cavalo Se vocês gostaram aí Das adições Dessa nova atualização Né Dessa snapshot 13w16a Não se esqueçam De comentar aí embaixo O que vocês acharam dela Se vocês gostaram Ou não Das sugestões aí Também Sempre legal Se eu esqueci de alguma coisa Escreva também aí Nos comentários Porque é importante São bastante coisas Que aparecem Nessas novas atualizações E as vezes eu posso perder Alguma informação Eu esqueço de falar né Então escreva aí nos comentários Olha só Vou matar esse village aqui Vem cá Desgraçado Morre desgraçado Village desgraçado Vocês são maus Vocês não ficaram comigo Eu odeio vocês Agora eu tenho super cavalo Vocês não podem fazer nada Minha espada de ouro Vai entrar na cabeça De cada um de vocês Cabeçudos Cabeçudos Parecendo Venom Mas então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de comentar aí embaixo Sempre quando sair Uma nova atualização Vocês podem mandar Uma mensagem privada Pra mim no youtube Ou escrever nos comentários Do meu vídeo Falando Fênix Saiu na nova atualização E aí vocês me ajudam A saber o mais rápido possível Quando sair uma atualização Primeiramente Mandem no twitter Uma mensagem pra mim Falando Fênix Saiu uma nova atualização No twitter Porque eu tô sempre de olho Lá no twitter Então se você manda Eu vejo E aí eu já faço o vídeo O mais rápido Que eu puder pra vocês Né galera Então Tô muito ansioso Pro próximo Zap Shot Tô muito ansioso Pra esse update Parece que vai ficar Muito épico Ainda mais com esse cavalo E eles dizem Que vão adicionar Muito mais coisa Vai ficar muito épico Mesmo galera Então se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De aqui embaixo do vídeo Clicar em gostei Isso me contribui muito Aliás galera Eu tô muito feliz De voltar com essa série Aqui de Snapshot De Updates Do Minecraft Aliás porque eu parei Não fiz o último update Do 1.5 Eu não fiz nenhuma Snapshot Nem falei nada Porque foi um update Todo de Redstone E eu não entendo Quase nada de Redstone Então eu deixei De lado E não comentei Mas agora que aparece Outras coisas épicas Nessa nova Snapshot Do Minecraft 1.6 Eu resolvi voltar Com essa série Que vocês gostam muito E eu gosto muito De fazer também Então espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui De verdade galera Se vocês gostaram Olha só o cavalo Dando um walk Que interessante Olha só Que bonito Então se vocês gostaram Desse vídeo galera Não se esqueça de deixar O seu like aí embaixo Também adicionar os favoritos Que isso ajuda bastante Na contribuição Por favor Nesse vídeo em especial Porque afinal de contas É a volta das Snapshots No Minecraft Com um cavalo épico Então Então É isso né Também teve só uma coisinha Que eu quero falar pra vocês né Teve um boato aí Do Minecraft 2.0 Que saiu Foi uma pegadinha De 1º de Abril Do Minecraft né Da Mojang Feita em 1º de Abril Eles falaram Minecraft 2.0 Vai sair Super épico Um monte de coisa louca Loucura lá E eu nem comentei sobre isso Eu ri até Muita gente caiu na pegadinha Mas foi uma pegadinha muito boa Se vocês quiserem Eu faço um vídeo até Depois explicando melhor Se você vai fazer uma pegadinha Muito legal Mas na descrição aí Como sempre vai ter o link Pra baixar O Esse Snapshot Aliás tem um novo launcher Nesse Snapshot Um novo launcher do Minecraft Que é um launcher muito épico Vai ficar super legal E se vocês quiserem Tá aí na descrição Você baixa o Snapshot E joga É super simples Você não tem que substituir Seu Minecraft Você só entra Baixa Entra pelo launcher Que você baixou aí E pronto Você joga Se você quiser jogar Se você quiser jogar o seu Minecraft De volta no normal No 1.5 Você volta E executa o Minecraft Pelo seu launcher antigo É muito, muito simples O Minecraft Tá facilitando muitas coisas mesmo Tá ficando super épico Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo vídeo De Snapshots Falou Um abraço E Até mais Falou Um abraço Um abraço Um abraço E aí